Num vídeo anterior, onde eu falei de autoestima, a autoestima, gente, ou você tem ou você não tem. Não existe isso de uma autoestima você tem numa situação e em outra situação você não tem. Quando você tem autoestima, é uma coisa natural sua. Você que se gosta, você se ama, você se conhece, você sabe quem é você, você sabe lidar com suas emoções. Então você lida aquilo nas situações com aquilo que você tem, com aquilo que você é. Quando você tem uma autoestima boa, você apresenta ela em todas as situações, independente da situação, independente do momento. Você tem a autoestima elevada ou você não tem. Não existe essa questão de eu tenho ou eu não tenho, eu tenho numa situação ou não tenho na outra. Então fica a dica, viu gente? A autoestima é sempre, a gente tem que gostar da gente, porque senão o outro não vai gostar. Vocês...